Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Pim! Receita de abobrinha, queijo mussarela e carne moída. A minha carne moída já está temperada com cenoura. Cortei as abobrinhas na metade e agora eu vou fritar um pouco dos dois lados. Já está fritado. Forma, peguei papel alumínio, forrei por baixo e já coloquei abobrinha. Tempero, pimenta do reino, shoyu e óleo de gergelim. Carne moída, bem recheada. Queijo mussarela em tirinhas e orégano. E bora colocar no forno, 15 minutinhos, até o queijo derreter. Dequi a gari, ficou pronto! Dequi a gari, ficou pronto! Itadakimasu! Vamos provar! Nossa, que delícia! Nossa, uma combinação perfeita. Abobrinha, carne moída e queijo. Oici! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.